O joelho em cima, foi, vamos saltar, vamos saltar, pode, bem de frente, fora, vamos ter que ir lá. Voltou de costas, lateral, lateral, voltou, acorda, 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 bem de frente, fora, 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 costas, lateral, forte, 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 voltou, parou, abriu o pé. O joelho em cima, vai, vai, vai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai Crespi, vai Crespi. Aí, aí, tira aí, tira aí, tira aí. Aí, 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 aí. Pera aí, Júli, passou, passou. Vamos, Júli, vamos Crespi, segura Crespi. Vamos, vamos Paulo, vamos Paulo. Sobe, 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 Caio. Vamos, Caio. Pra frente, Adião, pra frente, pra frente. Leva, leva, leva. Leva mais, Adião, e forte. Saiu, Júli. Leva, 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 leva. Leva. Renata lá, aperta lá. Saiu, Júli, já não quer pior pra marcar, Júli. Não, Júli. Vai, calar. Sai, 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 cabia. Rafael. Que desprezo que é mora. Adião, Adião. Para, Lúcio. Sobe, sobe. Vamos, 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 vamos. Vai, vai. Chega. Rafa, Adi, vim bom. Aí, que bom, professor. Professor, professor, professor. Professor. Chaba no canto, filho. Chaba. Tinha, 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 tinha. Fica aqui, Cleano, fica aqui. Vai, vai, vai. Fica aí, Bruno. Gabriel, fica aí. Gabriel, se o senhor tá, você fica. Oi, vim. Bom, Gabrielzinho. Tá de cabeça? Uhum. Tá bom? Tá bom, até o terminal do Tide. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Vai! Onde o? O Capião chega, 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 chega. Chega! Vamos, 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 bate! Boa, Júnior! Caiu, vai na área lá! Adiós, vai na área! Caiu, eu sei que vai de cabeça lá, você quer bater a bola, você é o maior lá! Adiós! Vai no facão! Caiu, caiu! Calma por cima desses dois primeiros ali, ó! O Adiós fechando o diagonal lá! Caiu, caiu! Tocou! Caiu! Caiu! Caiu, caiu! Deixa o arte! Você tem quebrar uma marca, olha lá! Sai, Rapilha, sai! Cai, vem! Troca, 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 toca! Não, olha! E agora? Toma o Grêmio! Brinca pela bola, brinca pela bola, na bola, na bola! Praspim, ei! Não faz ponto de ataque aqui não! Dá um passo atrás, dá um passo atrás daí! Tocinha, soma aí, dá um passo atrás! E aí, e ganha! Tem que ganhar! Opa! Que sono, rapaz! Que sono, rapaz! Vai sair! Espera! Vai para, Manel! Team, posiciona aqui na sua filipim! Vem pra cá! O seu tábio! No meio! Team, vai para a saída! Filipim! Filipim! Segurança! Opa! 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 Apoio! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Não sai não, cai! Vamos! Pispi, pispi, abre aqui! Fora, filho! Vem a foda! Sai, 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 daqui! Sai, sai, daqui! Vamos aí, vamos aí! Sai, sai, daqui! Vamos, goleirão, goleirão, goleirão! Vamos, goleirão! Vamos! Sobe com ele! Sobe com ele! Ah, ele na bola! Pispi, você está saindo errado! Tem que segurar, seu filho está indeciso! Pega com ele! Cobra deles! A cor... Rapaz, eu vou jogar! Abre na Flamengo! Abre na Flamengo! Abre na Flamengo! Não, Cristian! Não, Cristian! Sai! Briga pela bola! Faça a falta! Calma, calma! Vai, Manel! Vai, Manel! Vai, Manel! Vai, Manel! Excelente, Manel! Excelente, Manel! Chega, chega! Vamos! Vai, Manel! Vai, Manel! Fecha aqui! A pele saiu! Balança! Luiz Atac, do meio! Boa bola pra ele! Sem pingo! Vamos, Luiz Atac! Excelente, Luiz! Vamos! Isso, Luiz! Comitido! Isso! Posso sair! Manel! Fica na bola, Manel! Vai, vai! Deixa aqui! Vai lá, Caio! Ele bate forte! Vai pra lá! Vai pra lá! Manel! Fica aí, ó! Garoto! Vai pro dentro! Ei! Ei! Professor! Vai pra lá! Manel! Você vai pra lá! Você vai pra lá! Você vai pra lá! Ah, não! Aqui, ó! Sai, Gabi! Sai, Timmy! Sai! Ah lá, porque ele não fecha! Chame! Ei! Felipe! Sor Axol golfamos. flexibility! Calma. Calma, calma, calma! Caio the game, caio fontola! Komm Shei! Tire! Ok! Vai cara! Vai! Vamos, vamos lá! Ô Grêmio, ô Grêmio, olha a bola, filho Sobe, Gabriel Calma, calma, mentir Olha o chão, olha o chão Trabalha, trabalha Mentir, vem cá perto de mim no meio Isso, o Crispim é cumprido Não vai, não vai liberar ali, não Filipinho, sim, vai Filipinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obre aí, cai Obre aí, cai, ô Olha o chão, Calma, Calma Não venha, de novo, vem Ei, vai de novo, velho, velho Vamos lá, calma, calma, calma Vamos lá, calma, calma Olha o chão Professor, professor 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 Já saiu Vai, ô Vai, ô Vai passar bem Põe o... 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 Põe mais, põe a terra Vai, vai, vai Põe o... Põe o... Põe o... Põe o... Vamos lá, põe o... Põe o... Aperta, 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 Aperta Vai pro... Vai, vai, vai Tira! 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 Descobre! 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 Vai, 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 vai Não cai, não cai Vai, vai Centralista, Luiz Atáquio Vem pra cá, deixa ele ir Fica aqui, sobe! Para! Se você ver, você vai! Calma! Bruno, força! Vai ficar aí até sair! Correio- Empatia. Alegria! Opa! Kriro! Kriro! Tendo a primeira, é só a frita ao pé Sai, 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 sai Agora, agora, agora Nossa Nossa Fica Gabriel Ô Yuri, peste com o Felipe, cara Lá perto do Yuri Para Yuri, para Sobe Chega, chega, chega Sobe, sobe, sobe Rafael, perto do Yuri, Rafael Isso Bruno, por aqui Faz é a peraújo Você, Rafael Isso, Rafael Isso, Rafael Que beleza Vamos, vamos, chega 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 Vamos, vamos 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 Vai lá Cabeça, parei com a cigarra Parei com a cigarra, parei com a cigarra, não se for Na frente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos lá Não Ei Vão, Gabriel Ei, tá fudo Vão, Gabriel Vão, Gabriel 1, 2, 3, 2, 3 Araújo Foraca Vai, sai Vai, vai, vingar Vai, vingar Ei Calma, calma! Rafael põe no seu barco, sai Bruno! Sai Bruno! Passa, pega Rafael! Pertinho aí, Rafael! Abre aqui, Rafael! Abre aqui pra nós dobrar! Olha pra bola, Rafael! Olha, Rafael! Vai pra cima! Vamos, 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 aperta! Pra cima do Bruno! Tudo pra você! Vamos, vamos, vamos! Solta a bola, João! Deixa a bola! Deixa a bola! Chega pra eles! Volta, Bruno! Vai, vai, vai! Esse, Gabriel! Vamos, Bruno! Volta, Gabriel! Volta, Gabriel! Volta, Gabriel! Vai, um excelente! Vamos, Gabriel! Abre, um excelente! Abre! Abre! Sai! Sai, sai, sai! Bom dia, Gabriel! Vamos! Vamos! Rafael, né? Vamos! Volta, Yuri! Volta, Araújo! Volta, Araújo! Chega! 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 Um, dois! Fica aí no Jotá! Fica aí no Jotá! Ei! 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 Loquem! O que é? Ai, ei! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ae! Glória, Glória, Glória! Vamos para a pele, um 2, 0 a 1! Gosta ainda! Gosta ainda! Professor, vai mudar! Professor! Professor! Para, Felipe! Aí! Pelo amor de Deus e aleluia! É o meu filho! O Crispim! Vou tirar você, ué! Pô! Você está no jogo, rapaz! Vem, Crispim! Vou tirar você, ué! Aguenta, não joga! Agora! Ixi! Jogue-te! Jogue-te! Mas você volta andando! Volta andando! Na hora, Bruno! Rafael! Na hora a 1! Vai embora, Rafael! Didi, volta! Calma, calma! Calma, calma! Calma! Calma, calma! Volta aqui Araújo! Vai no chão, vai no chão, só assim, pra frente um dois, um dois, aí no meio tá feio, calma, calma Vai o topo, vai o topo Vai o topo Vai o topo Corta aí, corta aí Vamos com o rebote Cabriol, rebote Cabriol Felipe Yuri, fecha com Yuri garoto Cabriol, mais rápido Cabriol Felipe, para aí Felipe, sai da Lula Arrogante Excelente, Luiz Excelente, Gabriel E, Citi E, Citi, Citi, profissional Boa, Luiz, excelente, Luiz Raúl chegou, foi Ela chegou, foi Ei, compõe Vamos aí, Gabriel Vamos aí, Gabriel Vamos, chega, vamos, sai, Gabriel Sai! Sai! Ô, Paulo Ô, Paulo Chega no atacão Ok Campeão Calma, calma Calma, calma Calma os dois Um, dois Calma, calma Calma, calma Calma o Citi Calma, calma Ô, Bruno, hein Apera, apera, apera Gabriel, Gabriel Sobre a fé, sobre a fé, sobre a fé Ei, Gabriel Chega, chega, chega Passe, Gabriel, fecha, fecha Excelente, Rafael, ei Não, fora da roça O senhor estava no meio, atrás O senhor estava na posição do meio, rápido Yuri, choque Calma, calma O senhor estava no teste Calma, Gabriel, calma Trabalha Vai lá, aperta lá, aperta lá Sai lá, meu filho Vem cá Camino, dois Vai, eu caio no meio Vai, mano Vamos, cara Olha lá, o cara Para a frente Para a frente Voltando E aí Adião a bola Adião Olha lá Adião, quer ser lá Adião Olha lá Jovem-te, jovem-te Ixi, um dois Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Cheguei ali Cheguei ali Cheguei ali Cheguei ali Vávelo Vávelo vai orar fundo Espeja um momento müsst moving Seria o todo Váizado Saiu Vá clothes Vai Júnior Vácula Vão para, apanhaos 4 Sub ready Volte o Sub ready Boa bola, Rafael! Sai, Felipe! Sai, Yuri! Lucas! Sai! 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 Sai, Felipe! Sai, Felipe! Sai, Felipe! Sai, Felipe! Sai, Felipe! Sai, Felipe! Ai, Felipe! Passou! Vai, vai, vai lá! Ah não, Adior! Está na zona morta do campo, Adior! Boa bola, Ué! Excelente! Isso! Aplausos! 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 Quem vai bater aqui, ele não dá conta. Caiu! Não, cara. Levanta a bola não, cara. Vai vai, Juli. Isso, Luiz. Seram, seram. Caramba, foi o jogo, cara. Está andando, cara. Opa. Garoto. Ei, está no mano, manda aqui, ó. Está errado aqui, garoto. Pelo amor de Deus, cara. Olha, Luquinha. Você vai lá e não sobra, Luquinha. Ah, vai fechado. Ah, vai fechado. Para frente, em processo. Sabe demais, que puta que pariu. Para sabe como é que faz, que está demorando. Fechado com o Luiz. Fechado com o Luiz. Sai, 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 sai. Agora, agora, agora. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai no cu, Luiz. Que merda, Grelo. Esquerda, mas parece um trecho, já, hein? Faz o gol, Grelo. Tchau, Gabriel, Gabriel. De novo, Gabriel. De novo, Gabriel. Fica, Gabriel. Ô, Yuri. Fecha com o Felipe, cara. Rafa, Rafa, Rafa. Lá perto do Yuri. Para, Yuri. Para. Sobe. Chega, chega. Chega. Sobe, sobe, sobe. Rafa, eu perto do Yuri, Rafa. Isso. Bruno, por aqui, filho. Vai, Zé, Peraújo. Você, Rafael. Você, Rafael. Isso, Rafael. Isso, Rafael. Que beleza. Vamos, vamos. Chega. Chega, chega, Bruno. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos, vamos. VAMO GABIEL! VAMO GABIEL!!!! VAMO GABIEL!!!! Aranjou! Aranjou! Maranjou! Aranjou! Araújo! Maranjou! Baca! Mestre! 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 Maranjou! Sai! Sai Araújo! Vai pingar! Ei! Calma! Sai Bruno! Sai Bruno! Abra! Passa! Vai Rafael! Pertinho aí Rafael! Abra aqui Rafael! Abra aqui para o nosso abraço! Olha para a bola Rafael! Olha Rafael! Vamos para cima! Vamos para cima! Para cima! Vamos para cima! Vai ser mole! Caralho! Solta a bola João! Entra a bola! 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 Volta Bruno! Vai vai vai! Vai! É esse Gabriel! Vamos Bruno! Vamos Bruno! Vamos Bruno! Vamos Bruno! Vai Guilho! Solta Gabriel! Volta Gabriel! Vamos Carlos! Vai! Foi um excelente! Volta Gabriel! Sai, sai, sai Bom dia, bom dia Vamos Bom dia, bom dia Chega! 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 Um, dois! Fica aí no Jotá! Fica aí no Jotá! Chega! Tô saindo! Tô saindo! Professor, vai mudar! Professor, professor! O ônibus é 21! Mano, vamos Mano, vamos! Você Araújo! Sai! Sai, Gapilhas! Sai no Jotá! Sai no Jotá! Yuri e Filipinho junto! Sai! Caraca é nossa! Você vai tirar! Araújo, tirá! Nossa! Vai trocar! Araújo, vem! Araújo, vem! Araújo! É bom! Tem uns Gustavo cá! Mano, eu vou lá pra tratar dali! Sai, Gabrielzinho! Tira, Rafael! Yuri! Que chate o Felipe! Solta! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Olha! Tem força! Yuri é certo, chuta o Felipe! Caio, Caio! Caio! Tira! Vem, Caio! Vem embora! Vai na bola aí no Jotá! Gabrielzinho! Vai na bola! Rafael! De frente pro jogo! Para aí, Yuri! Tem um jogo que você se tapou lá, cara do caralho! Vitor! 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 Sai aqui! Calma! Calma! Gabriel! 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 Abre aqui, Rafael! Rafael! Gabriel! Olha! Se tivesse perto... Vai embora, Gustavo! Vai embora, Gustavo! Vai embora, Gustavo! Olha, Luiz! Fecha lá, filho, Rafael! Fecha no Yuri! Fecha no Yuri! Fecha no Yuri! Sai, Yuri! Sai, Yuri! Se o seu time sair... Rafael! Se o seu time sair... Rafael! Perde do Yuri! Para, Rafael! Aí tá bom, Rafael! Vai, Gabrielzinho! Se o seu time sair... Perde do Yuri! Para, Rafael! Aí tá bom, Rafael! Sobre! Boa bola! Deixa o Luiz lá pra cima! Gabrielzinho, coça nele! Sobe! Sobe, Luiz! Sobe, Luiz! Sobe, Luiz! Isso, Gabriel! Solta um dos pau! Você é dois agora, filho! Aperta! 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 Você, Rafael! Sobe, sobe, Luiz! Sobe! Ei! Calma! 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 Sobe, Luiz! Sai, Luiz! Aperta aqui! Gabriel, bate no Rafael! Aperta aqui, Rafael! Aperta aqui! Aperta aqui! Toca nele! Vai jogar! Conduz! Olha o Luiz no chão! Boa bola! Chega! Vai pro meio, Gabriel! Mais pra trás, Gabriel! Rafael, fecha o Yuri! Fecha o Yuri, Rafael! Para aí, Gabriel! Fecha, Rafael! Fica, Rafael! Sai, sai, Luiz Gustavo! Vai para aí, Luiz Gustavo! Vai para aí, Luiz Gustavo! Para aí, Luiz Gustavo! Polícia! Polícia, Gustavo! Tem que ter mais dinheiro! Vai jogar, Rafael! Velocidade! Volta! Apera! Apera o Pillo! Joga para ele, soca! Volta, Gabriel! Chega! Chega! Volta! Volta, Pillo! Bora, Gabriel! Brilho! Brilho! Olha, nada! Boas aelheira,ove pro ar! Calma, Félio Isso, Rafael Vem, vem, vem Vem, vem, vem Excelente, Yuri Excelente Fecha, Félio Fecha, Félio Vai, salta, Félio Vai, salta, Félio Félio Vai, salta, Félio Félio E aí o Juscel, volta, volta o Luiz Gustavo, volta o Luiz Gustavo, você Rafael, calma Rafael, vai Olha o Gabrielzinho no meio, olha o Gabrielzinho no meio, solta, calma, olha o Gabriel fino, vai Vai Goiolzinho, vai Vem, vem! Gabriel, vinha! Vitinho! 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 Chama de greda, hein? Sobe lá! Vem, gredo! Vitinho! Vitinho! Ai, pai, pai... Wow, pai.. Capitão, né? É agora? Nossa! Isso, vamos! Calma, posiciona! Vai pra cima agora! Gabrielzinho, dá a mão, Gabrielzinho! Vai lá pra trás, Gabriel! Bandeou! Bandeou! Puxa a vida! Gabriel, fica lá, posiciona! Respira aí! Boa, Filipinho! Filipinho junto! Gabriel, Gabriel, para aí! Sobe mais no meio! Rafael, continua o trote! Abre aqui, Rafael! Abre aqui, Rafael! Abre aqui! 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 Um, dois! Um, dois! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Oito na área do chão! Garantim! Garantim! Volta um, dois! Yeah! Vai, vai, vai! Boa! Boa! Isso! Calma! Um, dois agora! Vai no lugar, hein, campeão! Calma, calma! Um, dois! Calma! Boa, carinha de campeão! Campeão, campeão! Campeão! Olha o Gabrielzinho no meio! Olha o Gabrielzinho no meio! Tá torrado, torrado! Calma, trabalha! Calma, trabalha! Calma, trabalha! Calma, Gabriel! Protege, protege, protege! Um, dois agora! Olha o nosso, bate, Rafael! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Cu Mirrorzinho! Vai, vai, vai! Calma! Vai,icedinho! Calma... duties também! ... Vai, Gabiélia, vai, Gabiélia Vai, Gabiélia, vai, Gabiélia Gabiélia, vem pra cá, pumei, pra cá Pra trás, Yuri Sai, Gabiélia, Gabiélia Gabiélia, tá saindo você, Luiz Gustavo, cara, tá sacanagem Yuri, para aí, Yuri, para Fecha, fecha, para aí, Gabiélia, rapaz, fecha no Yuri No menos, Jotavo Tá aqui, pariu Passa, Jotavo, passa, dá no Daniel Fica aí, Féu, fica aí, Yuri Vai, Yuri Calma, Famiúlio, 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 Famiúlio Um, dois, sai da fé, ó É pra cima, só tem dois, só você cansa Um, dois, um, dois Chega, chega Ô, Gabriel, o Céu, o Céu, o Céu não solta, fica mais Pra cima, pra cima Fica aí, Gabriel Vamos, viu, Luz Gustavo Ó, Sorão, o Céu, o Sorão Moleque Sorão Gabriel, Gabriel Vamos, Luz Gustavo, vamos, briga, briga, briga Fica aí, Gabriel Isso, pra bola Isso Vamos, vamos, vamos Você, Gabriel Você, Gabriel Vamos, Gabriel Excelente, Yuri Rafael, fica na bola, fica na barreira aí, Gabrielzinho Rafael, vai marcar Liga a bola, Rafael, larga a bola Gabrielzinho, Rafael, vai marcar, Rafael União, técnicos unidos Um abração Nada ruim, ué Boa, Gabriel, excelente, Gabriel Pra frente, Gabrielzinho, solta Vai, Gabriel Vai, Gabriel Vai, Gabriel Vai, Gabriel Vai, Gabriel Vai, Gabriel Um, dois, Gabriel A perna, a perna, Gabriel Sai, 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 sai Sai, sai Gabrielzinho, volta Vamos morar Vem, Gabriel Vamos lá Vem, vau Vem, 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 vem Vem, vem, Gabriel Vem, Gabriel Obrigado.